Salve, rapa! E aí, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar de 7 de setembro, nós vamos falar, mano, de política também, né? No geral, aí, classe dominante e tal, e vamos falar do Bolsonaro, que vetou aí o saque do auxílio alimentação. Tudo isso e muito mais daqui um gole de café. Sejam bem-vindos aí. Pessoal, 7 de setembro, né? Tô gravando esse vlog um pouquinho antes, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem alguns links de policiais e alguns WhatsApps de pseudos policiais espalhados por aí, dizendo que vão tumultuar isso e aquilo. As pessoas não têm certeza, porque esse é um governo de incertezas, e as pessoas que são fãs desse governo também é pior ainda, né, mano? Porque parece que a gente tá fadado a andar nesse país com 30% de gente ou desinformada, né? Ou muito mau caráter. Pra permanecer no caso do Bolsonaro, eu acho que é muito mau caráter, né? E o que o presidente fez? Ele vetou o saque do auxílio alimentação em dinheiro, tá ligado? Pra pessoa que precisa sacar ali o excesso do vale alimentação em dinheiro, ele... Porque é só pra ele, sabe? O dinheiro tem que ser só pra ele comprar a casa. Ele e a família dele. O pobre trabalhador não pode ter ali um dinheiro vivo pra poder falar, mano, em vez de comprar banana, eu vou... Ainda mais na quebrada, que muitas vezes não aceita os auxílios, tá ligado? Você acha que a barraquinha da Dona Ney aqui do lado vai aceitar o auxílio alimentação? É dinheiro, mano, é cash. Muitos desses lugares não tem nem a maquininha, mano, tá ligado? Mas os caras vetou. Então, o trabalhador não pode tirar esse excesso aí de dinheiro. Se sobrasse alguma coisa dos R$ 400, o cara podia tirar ali R$ 200, tirar R$ 30, R$ 40, falando, mano, eu vou pagar minha passagem, vou procurar trampo, vou imprimir um currículo. Não pode. É só pra alimentação. E o cara tem que estimular o comércio, né? Que tem tudo a ver com eles, tá ligado? Aí bate com aquela coisa de muita gente que a gente tá trombando no dia a dia, principalmente muita gente de classe média e classe alta, que fala, ah, eu não gosto de debater política. Ultimamente eu tenho andado nos outros lugares pra fazer o metia aqui do avesso, e quando eu chego nos lugares os caras falam assim, ah, não vamos debater política porque eu não gosto de política, né? Não gosto de debater. Muitas vezes não gosto de debater porque não tá sendo incomodado por essa política, porque tá sendo beneficiada por essa política. E aí, como é da classe dominante, não vai achar ruim. Mas pra população pobre que não é da classe dominante, a gente tem que tumultuar, tem que achar ruim. Quem era pra estar com medo da manifestação de 7 de setembro eram eles, não a gente. O bagulho inverteu tanto que o povo tá receoso pelo 7 de setembro se o cara vai tentar dar um golpe ou não. Sendo que, na verdade, eles que tinham que estar com o cu na mão pelo tanto de serviço que prestam pra gente, pelo tanto de esmola que eles dão pelo nosso trabalho, tá ligado? A ração diária que eles dão pelo nosso trampo, que não é nenhum pagamento justo, tá ligado? Então, isso aí é muito louco, né, mano? Porque até água tá sendo patrocinada pra campanha, pra amanhã, né, pro desfile de amanhã. Até transporte aí como ônibus tá sendo fretado por empresário, tá ligado? A gente não sabe até onde o dinheiro desses empresários vão. Na pré-campanha do Bolsonaro, eu conheci empresários que falaram, mano, eu tô doando 500 mil pra campanha do Bolsonaro. Eu falei, mano, você tá fazendo isso, 500 mil? Eu falei, eu acredito no cara, se você acredita no seu candidato, eu falei, oxe, se eu acredito no meu, eu vou doar 500 reais. Tá ligado? Ainda vai fazer falta. Você vai doar 500 mil. Então, vocês não sabem o tamanho do BO que é. Porque, mano, quando tem toda essa fome, toda essa pobreza, o outro lado dá balança, né, pai? O outro lado tá suave também. Vocês acham que eles tão passando a mesma dificuldade? Quem enganou todo mundo, né, mano? Então, o Bolsonaro também se manifestou, porque ele se manifesta numa causa, rapa, que é muito legal. Ele se manifestou na causa do Moro. Foi uma covardia que fizeram com o Moro, né? O pessoal ter ido na casa do Moro, sendo que, na verdade, eles foram no lugar que o Moro tá fazendo lá o palanque dele. O comício, o escritório político. E aí, por acaso, é o mesmo da casa. Porque ele não tem dinheiro nem pra alugar um lugar mais pra trabalhar. Tá ligado? Ele tá em desmonte político-social. Sabe o que que é isso? Os caras vão desmontar o Moro, peça por peça, até não sobrar nada. Tá ligado? Ele vai pagar tudo que ele fez de errado. Ele já é ex-juiz, já é ex-aquilo, ex-candidato. E até como candidato lá dentro, agora onde ele tá sendo, né, dentro da regiãozinha dele ali, a senador, estão tumultuando pra cima dele. Sabe por quê? Pra ele experimentar um pouquinho do veneno. Pra ele aprender a condenar um presidente da república por causa do recibo de aluguel. Porque foi no final o que ele fez, né? Pegou um recibo lá e mostrou o recibo e falou que era a prova. Vamos tentar aqui lembrar do projeto que o Moro tentou trazer. O projeto de lei 882-19. Apresentando a Câmara pelo presidente Jair Bolsonaro como parte do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele acrescenta a esse artigo o seguinte parágrafo. Olha só. Você que tá com dó do Moro. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de acusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ou seja, a pessoa que tumultuou, ela pode ter a pena reduzida pelo meio. Quem é essa pessoa? Aí os críticos falam. Os críticos do projeto afirmam que essa proposta representa uma espécie de carta branca para policiais matarem. O ministro Moro, em artigo publicado na imprensa em março, nega que essa interpretação seja verdadeira. Não é essa a interpretação. Ou seja, diminuir a pena, reduzir, né? Segundo ele, o texto apenas descreve situações de legítima defesa já admitidas pela prática. Então é pra deixar mais suave o que já acontece, né? Como na prevenção de agressão a pessoas mantidas como reféns, por exemplo, porque se vocês não sabem, o Estado, ele é grotesco, ele é duro com sequestro. O resto tudo vocês podem fazer, mas sequestro, mano, porque o sequestro, ele é sempre com alguém da elite. Dificilmente, você acha que o cara é pego pra dar um pix aí, leva no carro 24 horas preso ali, 12 horas preso, 6 horas preso pra ir no banco? Você acha que isso é tido como sequestro? Estamos falando de sequestro de rico. É um crime nesse país aqui que, nossa, é um crime agressivo. Vem todo mundo pra cima de você. Vem até a FBI aqui nesse país, mano. O bagulho é louco. O ministro ainda disse que a proposta regula a questão de excesso em legítima defesa. Reconhecendo que quem reage a uma agressão injusta pode exceder-se. Olha que legal. Esse cara aqui é o cara que o Bolsonaro tá dizendo que foi uma covardia. Foi uma covardia. Os caras estão entrando na casa do cara pra fazer uma busca e apreensão de santinho, porque o cara é tão analfabeto que ele pôs o nome do pessoal da equipe dele pequeno demais, entendeu? O nome dele tá grandão demais. Aí o PT foi lá e denunciou. Tem que denunciar, não é pela lei, senhor juiz? Ex-juiz. Ex-candidato a presidente. Ex-candidato daqui a pouco a senador, né? Porque daqui a pouco sua campanha até pra senador cai, velho. Inclusive, você é candidato a senador no mesmo estado que o candidato apoiado pelo Bolsonaro também é candidato a senador. Só que ele andou na moto do Bolsonaro, na garupa, como na motocicleta. Você nem isso andou. Porque o máximo que o nosso presidente pode fazer, pessoal, é dar carona de motocicleta. E ainda torcer pra ninguém parar ele no meio do caminho armado. Porque se parar, ele com a arma dele, vão roubar a arma dele. Porque foi o que já aconteceu com o homem. Entendeu? Então, assim, um 7 de setembro pra um presidente frouxo, que não vai ter coragem de dar golpe nenhum, não tem coragem. É mais fácil os fãs dele for lá tumultuar tudo e depois ser preso, perder a vida na rua, que é o que pode acontecer. Uma pessoa inocente perder a vida por causa de um monstro desse, né? Que, inclusive, tá aí agora fortificando o negócio das armas mais uma vez. Então, assim, são vários apitos pra cachorro o tempo todo que ele tá dando. Tudo isso pra poder tumultuar. Mas vai perder. E talvez perca no primeiro turno. As pesquisas tão mostrando, mano. Não vai ser 2, 3% a mais pra Tebit que vai salvar esse cara de perder a eleição, não, mano. Já era, papai. E aí, quando você perder, você vai ver... Eu nem sei porque eu tô falando em primeira pessoa também pra ele, porque ele não vai ver esse vídeo, né? É capaz do filho dele ver e falar, pai, esse cara ali tá te regaçando na favela. É capaz, né? Mas, voltando, povo. Eu queria dar uma orientação final nesse vídeo aqui. Eu queria dar uma orientação final. Que é o seguinte, mano. É muito importante você ser ativo politicamente. Independente da sua postura política, seja ativo politicamente. Porque pra classe dominante tá mamão. Tá suave. Eles não precisam se envolver politicamente. Quando eles querem doar, eles doam em dinheiro mesmo e fortificam o candidato. Eles vêm com essa balela. Tem muito amigo seu também que tá dizendo, não, quero debater política. Mano, é tudo bolsonarista. Porque o muro da periferia, ele é cheio de caco de vidro. Já disseram isso aí. O muro da periferia... Quem que disse isso aí, doutor? Você lembra? O muro da periferia, ele não é um muro que você sobe em cima e fica no meio. Né? Em cima do muro. Não. O muro da periferia é cheio de caco de vidro, mano. Então, o cara sempre cai pra direita. Tá ligado? Esses caras aí sempre caem pra direita. Não vem com conversa fiada, não quer debater política, não. Esse dia eu tava conversando com um cara que ele é, infelizmente, bolsonarista. E ele falou, ah, mano, mas os filhos do cara não tem culpa do que o cara faz? O cara não sabe com quem os filhos dele andam? Eu falei, como não? Eu sei que minha filha não anda com miliciano. Você não sabe, não, do seu filho? Se ele anda com miliciano? Se ele anda com bandido? Você não sabe? Não, não é isso que eu quero dizer. Tipo assim, todos nós, mano, nós também não pagamos imposto. Eu falei, não, não. Fala por você. Você já tá se declarando aqui que você omite imposto do governo. E aí o cara vai se enrolando, mano. Porque o cara não tem como defender esse governo. O cara não tem como gostar de pessoas, gostar de ser humano e continuar defendendo um governo que presta um desserviço pra população, que transformou a população em pobreza extrema, rapa. Não vem com esse negócio de fome não sei o quê, palavrinha bonita, não, que eu já falei aqui no canal, certo? É pobreza extrema. Eles querem ver a pessoa sem nada mesmo. E a gente tá lidando no dia a dia com isso aí. Ainda bem que tem muitos amigos meus entrando na parte social. Eu tô muito feliz que tem muitas pessoas encampando as campanhas que a gente faz. A gente continua na campanha do Morro do Índio. Do Índio dia. Esse índio aí. Eu vou ter que ir no Morro do Índio um dia, mano. É aqui perto, inclusive. No Morro do Piolho. Beleza? A gente continua encampando. Agora ganhamos cobertores. Então eu quero agradecer, mano. O mano que foi lá doar os cobertores. Eu vou colocar depois o agradecimento pra você lá no post. Tá bom? Veio de longe, lá da Zona Leste, doar os cobertores. É de outro projeto social de lá, inclusive. Agora a gente tá comprando centenas de cestas básicas também. Então esse dinheiro tá sendo muito bem utilizado. Tá sendo útil demais. Brigadão. Se você ainda não fortificou isso, entra lá no Apoia-se. Apoia-se. Apoia.se barra interferência. Beleza? Aí você pode apoiar a interferência. O meu Apoia-se. Eu agradeço vocês demais. Vocês estão fortificando. A gente tá lançando o Datilógrafo do Gueto. Tá ali. Eu trouxe pra mostrar, mas esqueci. Tamo relançando o livro de novo. Por causa de vocês. Tamo fazendo um monte de iniciativas legais aí. Tá bom? Cada palavra que eu vou falar é mais difícil. Mano, não tem jeito. Você acredita que eu fui no... Os caras fizeram uma surpresa pra mim. E me separaram um camarote no show do Iron Maiden. Me marcaram uma reunião lá no domingo. Eu fui pra reunião no domingo. Quando chegou lá, o Igor do Float tinha marcado um camarote pra mim lá. Junto com o Rafael Bittencourt, que é do Angra. Um cara que eu fiquei na fila pra assistir o show. Aí eu fiquei todo emocionado. Fui lá assistir o show do Iron Maiden, né? Pela primeira vez, assim, num camarote, né, mano? Aí tava comida e eu fui perguntar o preço dos bagulhos, mano. A mulher riu de mim. Falou, moço, isso aqui é tudo de graça. Eu falei, moço, é tudo de graça? Tudo. Whisky, bebida, tudo que você quiser de graça. Eu falei, rapaz, os boys vivem bem há muito tempo mesmo, né? Quantas horas eu já fiquei em pé num show. Vai tomar um suco, é 15 reais. Vai tomar uma cerveja, é 20 reais. Ali tudo de graça num camarote. Então, você vê que, né? Mas, é isso, pessoal. Quando eu tava saindo dali, o pessoal da cozinha me reconheceu. O segurança me reconheceu. E um policial militar que tava na porta também. Falou, mano, posso pegar na sua mão? Eu acompanho o seu canal. Então, assim, eu quero agradecer, porque é sempre essas pessoas. Todo lugar que eu vou de luxo, assim, é os trabalhadores, mano, que me reconhecem. Os professores, o pessoal que tá na produção. Tá, os holds. Então, eu quero agradecer vocês lá que me trombaram, me deram um abraço. Eu fiquei até constrangido de tomar um abraço de um policial militar, né, mano? Você fala, porra, tá? Mas eu agradeço aí, porque a gente também fala pra todo mundo. E tem muito policial militar, muito bombeiro, muito cara do servidor público, que mora na quebrada também, mano. Que passa as mesmas situações, pega busão lotado e tudo. Pra esses bons policiais, a gente não fala aqui no programa. A gente fala pros maus. Assim como pros maus políticos também. Então, não desistam da política, pessoal. A política é um meio necessário em toda a sua vida, mano. Mas você que vai escolher os candidatos. Pra deputado é importantíssimo. Pra governador é importantíssimo. Estudem quem é governador. Estudem seus candidatos a deputados estaduais, federais, né, no caso, né? Os dois, federais e estaduais. Estudem, pessoal. Porque, senão, vocês vão acabar votando no papelzinho do chão. Eu sei que tem muita gente inteligente aqui que não vai fazer isso. Mas a gente conhece muita gente que faz isso, que pega o papel na hora ali. E esses caras que têm esses papéis são os patrocinados pelos empresários, que agora tá livre, o empresário pode doar como pessoa física. Ele pode dar um pix pro candidato, mano. De 500 mil, se ele quiser, mano. Tá bom? Vamos se conscientizar, rapa. É nóis.